Música Sou Salete Carolo, assentada no assentamento Hugo Chaves do Agua do Junco aqui em Tapes e estarei com vocês todos os sábados de manhã apresentando o programa Alternativas. Traremos assuntos que dialoguem com o tema da política, da economia, na área ambiental, na área social e também vamos trazer assuntos que dialoguem com a nossa saúde, com o nosso alimento. Onde são produzidos os alimentos que nós consumimos e o que Tapes tem para nos oferecer. Porque se o campo não planta, a cidade não janta. Música Uma das provas de que Tapes tem diversidade e que a gente pode se alimentar a partir daqui é o que nos encontramos aqui nesta banca. E a senhora, como é o seu nome? Hemosa. O que a senhora tem aqui que a gente pode consumir? Eu tenho doce de figo, que é da minha figueira, nos fundos da minha casa e doce de goiaba também, que é do meu pé que eu tenho em casa. Tem chimia e chimia de abóbora também, abruzia. Olha tudo, eu que faço. Tudo feito em casa, tudo produzido em casa, sem agrotóxico, sem veneno, tudo natural. Tudo natural, tudo de casa. Que ótimo, essa é uma opção. Inclusive temos o mel aqui. O mel, é. Aqui nós estamos também à disponibilidade aqui no mercado público do nosso arroz orgânico produzido em Tapes, no assentamento Lagoa do Junco e também na Grande Porto Alegre. E destacamos as variedades aqui, o arroz branco agulhinho, o arroz agulhinho integral e o cateto integral. Com certeza há mais diversidades, mas o que nesse momento está disponível por esses dias aqui no mercado público, esse tipo de arroz. O importante é reforçar que esse arroz é agroecológico, ele é produzido de forma coletiva, cooperativada. Então você não está simplesmente consumindo o alimento, você está exercitando um ato político e reforçando o trabalho da cooperação agrícola. No próximo programa Alternativas, estaremos dialogando sobre a Frente Brasil Popular com o nosso convidado Milton Viário, da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul.